A raiva é uma doença fatal que acomete todos os mamíferos, inclusive os seres humanos. A doença, que é transmitida por animais domésticos, animais de produção e animais silvestres, ataca o sistema nervoso central, o cérebro, causando mudança de comportamento, paralisia e, por vezes, agressividade. Com o objetivo de levar aos participantes esclarecimentos sobre a doença, aconteceu na manhã desta terça-feira, em Caçador, uma capacitação com o médico veterinário da SIDASC, Fábio de Carvalho Ferreira. Ele é coordenador estadual do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros. A ideia aqui do evento é fazer um repasse de informações sobre a raiva, e ela serve tanto para produtores quanto outros profissionais envolvidos na área da saúde, para nos ajudar no controle. O produtor e os profissionais ligados aos produtores têm uma importância muito grande para o controle da raiva, que depende muito que a SIDASC seja notificada do problema, já na suspeita de um animal doente, para a gente poder fazer toda a nossa parte em relação aos animais, do controle, e a saúde vai fazer a parte dela cuidando das pessoas que estiveram envolvidas com esses animais suspeitos da doença. A raiva é uma doença que mata, Fábio? Sim, a raiva é uma doença fatal, o curso dela é fatal, uma vez que os sintomas estão instalados, não tem como tratar a pessoa, o animal, vem a óbito. O principal é a prevenção com vacinas. Exato, não temos outra maneira de controlar a raiva. O gerente regional da SIDASC, Caçador Luiz Felipe Sperre Brat, enfatiza a importância da capacitação, que também será realizada em Matos Costa e Curitibanos. Para nós é uma satisfação poder realizar esse evento. Nós tivemos uma ideia, num primeiro momento, por causa de uma demanda, de um município específico, em que nós tivemos notificação sobre a raiva. E aí, a partir daquilo, nós fomos convocados por uma Câmara de Vereadores para dar algumas explicações. E a gente teve essa ideia, então, de trazer o responsável estadual do controle da raiva dos herbívoros, o Fábio Ferreira, que é especialista nessa área, para justamente poder trazer a experiência dele, trazer as informações, e a gente poder repassar as informações para todos que tiverem interesse. Luiz, outros municípios também terão essas capacitações? Isso mesmo, Rita. A nossa intenção foi, justamente, abranger todos os municípios do Departamento Regional de Caçador. São 12 municípios. Então, nós faremos essa capacitação aqui em Caçador, em Matos Costa e em Curitibanos. E aí, lembrando também que em Curitibanos, nós faremos não só para os produtores e também para os agentes de saúde, como também na UFSC. A gente fez uma parceria também com a UFSC para falar sobre a raiva dos herbívoros, também para os alunos de medicina veterinária. E aí, lembrando também que em Curitibanos,